Eu acho de fundamental importância a iniciativa que hoje nós iniciamos aqui, junto a FENAFIP, junto a essas outras entidades que estão propondo ao Brasil essa reforma tributária solidária. Nós temos um país tremendamente injusto e há muitos anos nós vimos lutando por uma reforma tributária que desonere os trabalhadores, que desonere os mais necessitados desse país. Desde 1964, quando derrubaram o governo João Goulart, uma das reformas propostas à nação brasileira era a reforma tributária pela geração e a criação do imposto ao patrimônio. Hoje nós não temos ainda a desoneração dos alimentos, a desonerar os produtos básicos da sobrevivência de nós brasileiros e temos infinitos incentivos aí às grandes empresas exportadoras. Temos uma lei candir que nos traz tremendos malefícios ao desenvolvimento dos produtores do setor primário. Então, esta iniciativa vem sem dúvida a coroar uma proposta de que todos nós brasileiros necessitamos hoje de nos conscientizar que tributação tem que ser paga por aqueles que ganham mais. Nós não podemos tributar apenas o salário dos trabalhadores. Temos que tributar o patrimônio, temos que tributar os lucros e tributar o sistema financeiro. Temos que tributar o patrimônio, temos que tributar os lucros e tributar os lucros e tributar os lucros e tributar os lucros. Temos que tributar os lucros e tributar os lucros e tributar os lucros.